Diga-me como é que correu esta troca de ideias? Penso que correu bem. A melhor parte vem agora, que é a parte do almoço. Ah, mas correu bem. É sempre agradável encontrar colegas. Não somos concorrentes, somos parceiros de negócio, porque estamos todos com as mesmas dificuldades. E é sempre bom partilhar experiências e partilhar ideias e ouvir opiniões. Obrigada.